Eu comprei Samsung Galaxy S Wi-Fi 5.0, a versão de 8 GB. E há uma pergunta que eu preciso fazer para vocês. Por que dizem que ele tem 8 GB de memória interna, se é apenas 1.88 de armazenamento interno do dispositivo? Essa pergunta que eu quero fazer para vocês, vou te mostrar uma coisa. Vem Config, Aplique, Remix. Olha lá, essa tal de memória de sistema de 1.8 GB, essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Para que serve esse armazenamento do dispositivo? Você que tem esse negócio com memória de sistema, para que serve essa memória do sistema? E o que acontece se enchê-la? Faço a pergunta para vocês e aguardo a resposta aí no comentário. Obrigada.